Olá, meus amigos do The Riders, que é o Teiga Junior, com o tempo em duas rodas. Previsão para esse final de semana, estou aqui na cidade de socorro, depois de ter passado o rastro da serpente debaixo d'água, né? Com a previsão para vocês. Espero que vocês gostem. Muito bem, meus amigos. Então, previsão aí para sexta, 21, sábado, 22 e domingo, 23 de agosto de 2020. Vou me deter mais no Brasil mesmo, por causa dessas previsões malucas aí, né? Que está dizendo de muita neve, enfim. Sabe que isso é uma condição, assim, são vários fatores para que haja realmente neve, dessa forma, né? Que cria expectativas, né? De muito gelo, enfim. Mas lá na região dos altos da serra, região ali entre Parados, São Joaquim, atingindo até um pouco da serra do próprio Paraná, A previsão é realmente que haja aí um resfriamento maior e devido a essa umidade nessa frente que está aí na sexta-feira, ela possa trazer aí alguns momentos, enfim, né? Condições favoráveis, né? Para que haja neve. Então, mas se não houver neve, pessoal, eu sempre recomendo aí muita atenção, principalmente para quem está andando aí para o Vale da Ribeira, né? Subindo as serras ali que vai aí do Paraná para São Paulo, para o sul do país. Mesmo assim, na parte norte ainda vai haver um calor, principalmente parte norte-norte mesmo, né? Porque a norte, aquela zona do Acre ali, zona de Rondônia, pode haver até um resfriamento aí nesse final de semana, né? Temperaturas mais abaixo do que o normal, né? Previsto. Essa chuva, então, aí, ela está atingindo, vai atingir aí a parte sul do Mato Grosso, né? Vai pegar o Mato Grosso do Sul, vai pegar o Paraná, São Paulo, até pela metade de São Paulo ali, porque zonas que, principalmente no Paraná e sul do Mato Grosso, zonas que estão precisando muito, de muita água. E é isso aí, cara, não vai mudar muito, não. As temperaturas na zona de São Paulo é em torno aí de 10 a 15 graus, tá? Talvez alguns lugares mais no oeste possa haver aí temperaturas entre 5 graus, né? E 10, mas não é uma coisa muito, né? Eu que sou gaúcho, né? É mais normal pra mim. Mas, enfim, essa frente, então, aí, ó, no mapa de sábado, ela avança aquela zona do Rio de Janeiro, trazendo muita chuva pra aquela região, e baixa temperatura, vai pra em torno aí de 19 graus, e a zona do Nordeste e Norte do país, só em Roranima, lá, que tem um pouco mais de previsão de chuva. Né? Subindo as serras ali, que vai aí do Paraná pra São Paulo, que tenham muito cuidado, eu passei por ali agora na quinta e sexta-feira, desculpe, quarta e quinta-feira, e, realmente, o tempo tá, tá, tá bem ruim, barreiras, né? E o maior cuidado mesmo é o gelo na pista, né? Então, principalmente nos horários, né, do início da manhã, que pode haver aí um problema maior aí pro motociclista. Então, vocês tão vendo que ainda há os ventos lestes, né, naquela região lá do, na região do Nordeste, que vai trazer um pouco de umidade, principalmente pro litoral, mas não é uma coisa, assim, tão forte como nos outros dias, pode ver que o entorno, né, lá no Norte, né, também faz com que haja muita umidade naquela região amazônica e trazendo esse corredor de umidade, né, pro sul do país. Mesmo assim, na parte norte ainda vai haver um calor, principalmente parte norte-norte mesmo, né, porque a norte, aquela zona do Acre ali, zona de Rondônia, pode haver até um resfriamento aí nesse final de semana, né, temperaturas mais abaixo do que o normal, né, previsto. Essa chuva, então, aí, ela tá atingindo o norte do país, só em Roraima, lá, que tem um pouco mais de previsão de chuva. Já no domingo, olha, observe também, o mapa quase não muda, tá, mas a intensidade, enfim, diminui, principalmente na região sul e sudeste, centro do Brasil e litoral, né, todo o litoral do norte do Brasil com pouca umidade. A previsão da chuva é realmente atingindo o sul da Bahia, aquela zona de Salvador também, sendo do sul da Bahia por essa massa de ar que tá subindo e lá na parte de Salvador por causa dos ventos leste. E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado e forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho